Força Azul Aromaterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje eu quero contar uma história para vocês sobre a minha vida e toda essa trajetória de eu estar fazendo vídeos aqui, ok? Vamos lá então. Eu comecei realmente a praticar e colocar esses vídeos o ano passado, lá em janeiro, no mês do meu aniversário em janeiro. E antes disso, eu fiz alguns vídeos com a Fábia Gouveia, que é uma pessoa que me ajudou muito. Então eu fiz curso com a Dani Angel, também é maravilhosa, e outras pessoas que foram me ajudando. Mas no final das contas, eu fui buscando cursos na Udemy, fui buscando cursos gratuitos e outros pagos que não eram tão caros assim, entre 21 e 40 reais. Então vale a pena você investir naquilo que você está buscando. Então eu fui fazendo toda uma trajetória. Eu tinha uma vergonha imensa de estar aqui falando para vocês ou na foto. Tudo bem, mas você falar e realmente interagir com as pessoas é difícil. E eu tive toda uma trajetória. Eu aprendi a fazer praticamente tudo sozinha, porque eu fui em busca dos cursos, como fazer edição de vídeos e como arrumar e colocar as coisas. Cada vez eu fui melhorando mais. Então se você for ver a minha trajetória dos vídeos desde que eu comecei até agora, você vai ver uma grande mudança. O primeiro vídeo sobre aulas de aromaterapia, realmente ele está longo, eu estou longe da câmera. E aí eu falo, eu não fico lendo, mas assim, existe uma grande diferença de hoje e do ano passado. É muito legal. Se você quiser ver, eu vou colocar o vídeo na descrição, o link na descrição para você ver. Mas assim, a minha intenção sempre foi muito boa e eu fui aprendendo a me desvencilhar da minha vergonha. Isso foi muito bom para mim, porque eu sou outra pessoa hoje. Então eu faço tudo sozinha. Eu aprendi a fazer nos cursos e eu sou muito grata também. As plataformas, a Udemy, a Dani Angel, a Fábia Gouveia e outras pessoas que me ajudaram. Meu filho ou outras pessoas que vêm e te dão ideias também. Eu preciso muito aprender muita coisa, mas eu consegui realmente me colocar como eu gostaria de estar aqui com vocês. Tá bom? Gratidão, namastê e até a próxima.